Se trouxerá, me fez a gente se sara Encoça, 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 encoça Encoça mais que mulher, que está dançando Encoça, encoça, encoça Encoça, encoça na menina Quem tem Facebook, levanta no bloco Quem tem Facebook, quem tem Instagram, levanta no bloco Eu vou chamar esse senhor aqui, mano Eu tive a honra que fazia essa música pra ele, mano Que graças a Deus tá estourada Fenômeno da internet Fenômeno do YouTube O pai querido, ele veio e falou assim, ó, Gibi Meu filho tá passando por isso, por isso, por isso Você é meu amigo, e como você faz a música pra ele? Aí eu falei, tem rima E eu fiz, e eu vou chamar ele assim, ó Caralho! 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 Aê, Cássio Bastoso Aê, Cássio Bastoso O que é isso? O que é isso? O que é isso?